Quero dar a boa tarde Enfrenta a televisão Enfrenta a televisão E vai de cima para baixo Galha deita no chão Vai de cima para baixo Galha deita no chão E se te vejo atrapalhado Eu vou te deitar a mão Se te vejo atrapalhado Eu vou te deitar a mão Ai boa tarde meu senhor Senhoras de que estão E toda a população E toda a população Ai as tradições da madeira Estão no meu coração As tradições da madeira Estão no meu coração Ai Santo António já passou Santo António já passou Temos aqui o São João Temos aqui o São João Que eu te agradeço por me veres Deitar a mão Mas olha vou te dizer Tais daí um garrafão Mas olha vou te dizer Tais daí um garrafão Mas olha vou te dizer Tais daí um garrafão Não há pão como o pão alto, nem peixe como a garofa. E não há dinheiro que pague as palmas da sua boca. Não há dinheiro que pague as palmas da sua boca. Ai, as tradições da madeira, tradições da madeira, fazem parte da minha vida, fazem parte da minha vida. Ai, para me lembrar o passado e a velocidade perdida, para me lembrar o passado e a velocidade perdida. E não há dinheiro que pague as palmas da sua boca.